Música Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo de Ark Mobile Dessa vez episódio novo da série Sobrevivendo à Ilha aqui no Offline E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo Já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal Bom sobreviventes, no episódio de hoje estou trazendo meus dinos para cá Já trouxe a maioria, como vocês podem ver Temos aqui o nosso Lobinho, que já estamos com ele O Rex já estava aqui, o Alossauro Castor, Aranha, Parasauro, Proctodonte O Triceratops, a nossa Carbonemis O Estego, trouxe também o Patsy E também agora o Diplodocus Temos também o Gigantoptecus, a Gentavis e o Morshops lá no alto Faltam muitos dinos ainda para a gente trazer Já trouxe dois dodôs também Então aos pouquinhos eu vou trazendo e organizando Mas no vídeo de hoje vamos estar indo até a caverna aqui da Redwood Porque uma das próximas missões que a gente tem que fazer Como eu falei para vocês, vamos focar nessas missões É justamente a do Exterminador Onde a gente tem que fazer botas de kitina, galera E para a gente ir atrás dessas queridas kitinas que vocês estão vendo aqui A gente tem que farmar para a gente depois poder estar fazendo estas celas Estas celas não, estas armaduras Aqui galera, inclusive eu estou com o meu peitoral aqui Para ser reparado Que acabou quebrando aí no último episódio E para a gente reparar a gente vai precisar de 91 Umas queráticas Na verdade eu consigo já reparar agora Eu tinha alguns aqui no meu inventário Eu joguei aqui, deu sucesso Deixa eu equipar ele aqui Deixa eu voltar o antigo para cá Esses itens assim eu vou transferir para cá A gente não vai usar Show de bola Só para não ficar pesado o nosso lobinho Vamos jogar este pé aqui Show de bola Então bora lá então Bora lá então para a gente ir para a caverna Aqui da Redwood Que é a famosa caverna venenosa Estou com o atributo ainda aqui Então está super tranquilo para a gente ir lá E não precisar tomar dano Por conta do veneno lá da caverna Vamos estar descendo aqui Eu vou a pé mesmo, tá galera Vamos estar descendo isso aqui tudo Inclusive Deixa eu dar uma olhada aqui Porque a da Redwood Ah não, na verdade a da Redwood Não, acho que a gente pode ir na do Vulcão Que é aqui perto, né Tem a da Redwood e tem a do Vulcão A do Vulcão Corre risco de ter Megalossauros Mas Megalossauros se tiver vai ser somente à noite Vamos dar uma ida lá Vamos ver como é que está lá Qualquer coisa a gente volta aí Caraca Vamos atalhando por aqui Para a gente descer mais rápido Descendo aqui Tomando cuidado para a gente não tomar nenhum tipo de dano Eu acho que é nesse caminho mesmo que eu estou indo aqui Um pouquinho mais para cá Acho que ali A entrada está bem ali Já deu para avistar a entrada Cuidado aqui para a gente ir descendo Não tomamos dano A entrada está bem ali Vamos nessa do Vulcão mesmo que está mais próxima A intenção mesmo é só estar farmando essas queratinas aí Para a gente poder estar fazendo as armaduras Com licença seus pulmonoscorpios Vamos estar vindo aqui Tem alguns Alossauros que estão atrás de mim É, estão atrás de mim Deixa eu correr aqui O bom do lobo é isso Já temos um outro Alossauro aqui na porta Vou passar direto por ele Bora lá entrando Eita, fui acabar a estamina justo agora Não Entra dentro da caverna por favor Ah, ainda bem Ele não veio para cima Show de bola Recuperando a estamina aqui Vamos entrar caverna adentro aqui Deixa eu pegar uma tocha Show Tomar cuidado galera Porque agora não estamos mais com aranha ou com arctopura Ou seja, os dinos aqui vão nos atacar Então vamos com muito cuidado aqui Já já vai quebrar Eu já vou é trocar ela aqui Para a gente não passar perrengue Vamos trocar Cadê os dinos aqui Engraçado Cadê os dinos aqui Não tem nenhum dino Agora sim Vamos usar algumas aranhas Aranhas são principais aqui galera Que dão as nossas kitinas que a gente quer Vamos morcegos também Vamos tomar cuidado aqui com a vida Porque a vida do nosso lobo não está muito alta Eita, tem titanoboas aqui Certo, matamos a titanoboa Ficar de olho aqui para a gente não encontrar megalossauros Por enquanto está tranquilo Olha aqui Só aqui já farmamos 284 queratinas Vamos alimentar o nosso lobo aqui Para ele ficar com a saúde total aqui cheia Temos alguns besouros aqui Mais uma nota exploradora Caraca, sai daqui Ih, sem querer eu cacei treta aqui com o besouro Vamos pulmonar os corpos aqui também Deixa eu matá-lo Opa, vamos até de level o nosso lobinho aqui E é bom para a gente ir upando de level também Vamos upando ele aqui em dano Vamos deixar ele com um dano muito bom Aproveitar que está um buff aqui de 2% de cispê Bora aqui, matando tudo que a gente vê pela frente Ó, mais morcegos Eita Eita Vem aqui morcego Consegui matá-lo Show Tem mais aqui Ah, e também galera Artropeuras, hein Porque artropeuras dão o dobro de dano Corpo a corpo Então se tiver uma artropeura aqui Corpo a corpo Não vai ser bom A gente estar tretando com ela Show de bola Vamos aqui Ah, tá tudo tranquilo por enquanto, hein Tá tudo soça Ó, tem um morcego aqui Caraca, morcego e muita aranha Pelo visto O drop já tá logo ali também Já vou pegar ela aproveitando Já que eu tô aqui, né Pra não perdermos viagem Show de bola Deixa eu pegar esse aqui No final a gente vê quantas queratinas A gente conseguiu farmar Ó, o drop já tá aqui Mas antes, deixa eu eliminar Essas aranhas aqui Opo, pão de novo, ó Temos alguns dinos pra cá Eita, artropeura Artropeura no corpo a corpo é difícil, hein Aquela ali eu não vou nem tretar Porque artropeura corpo a corpo Não dá certo É morte E eu não tô com nenhuma arma de... Ah, na verdade Olha isso Ela já quebrou minha armadura, velho Que isso Ela quebrou minha armadura E eu nem tretei com ela ainda, velho Cê tá doido? Eu ia falar que na verdade A gente tem aqui a pistola Iri Mas... Olha lá ela Opa Conseguimos Matei ela Matei ela Ai Que susto, morcego Sai daqui Caraca, ela veio perseguindo a gente longe, hein Olha aqui de onde que ela veio perseguindo a gente Caraca Deixa eu ver se tem mais alguma aqui Eu acho que eram duas, né Aqui tem um besouro Não, acho que era só aquela mesmo Show Vamos matar a aranha Show de bola Por enquanto tá tudo tranquilo Um morcego Sai daqui, um morcego Show Matei o morcego Por enquanto tá tudo tranquilo Opa, tem mais uma nota aqui? Tem Essa aqui eu já tinha pegado Ó Eu acho que agora tá tranquilo pra gente descer, hein Vamos pegar aqui o drop Show de bola Pegamos o drop Vamos voltar para o nosso Vamos voltar para o nosso lobinho Bora lá então subindo aqui Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Na volta Pra gente também tá farmando Aqui tá tranquilo Aqui tá tranquilo Aqui tá tranquilo De noite Vamos lá Vamos enfrentar esse megalossauro Caraca Tá dando um dano bem forte, hein Caraca Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Só mais um hit Show Matamos Vamos ver o luxo aqui do megalossauro Se tem megalossauro, galera É porque já tá de noite, hein Se tá de noite Vamos encontrar mais megalossauro Aqui, ó Vamos alimentar o nosso lobinho aqui Ó, já conseguimos farmar 1k já, hein 1.5k aí de queratina já, ó Vamos alimentar nosso lobinho aqui Pra ele ficar com a saúde máxima Vamos lá Subindo a saúde Subindo E foi No máximo Show de bola Vamos subir agora Até a superfície Pra gente poder Tá voltando A nossa base Só espero que eu não encontre Mais nenhum Megalossauro Pelo caminho, né Ah, disse Você tá de brincadeira Que ainda eu achei Duas artopelos Olha isso Elas quebrando Minha armadura, velho Como assim? Caraca, velho Elas detonaram Minha armadura Acho que a saída Tá logo aqui já Ufa Não, velho O que é que meus dinos estão fazendo aqui? Olha que arque bugado, velho O que é que meus dinos estão fazendo aqui, velho? Que arque bugado Vamos retornar lá pro vulcão E eu solicito eles de volta Meu Deus Ah, que bugadaço Caraca Só espero que eu não encontre nenhum Alossauro Acabei de encontrar um Porque o ruim Que a gente não tá vendo nada A gente vai acabar ficando preso Eu não quero virar Presa de Alossauro Vamos subindo Vamos subindo Eu não tô enxergando nada Mas enquanto der pra subir Vamos subindo Não tô enxergando absolutamente nada Mas bora lá Caraca, esse lobinho aqui Tá, tá Tá guerreiro, hein Subindo o vulcão Olha só, hein Tá guerreiro o menino, hein Caraca Tem pedra já subindo Cê tá doido Vamos aqui subindo Caraca, eu vou subir o vulcão inteiro É isso? Com o lobo? Não tô acreditando nisso Tem que chegar um ponto Que ele não vai subir mais Caraca, ele tá subindo tudo Caraca, velho Eu subi já isso aqui Tudo com o lobo, mano Esse lobinho aqui Ele é top, hein Mas também Se ele voltar pra trás aqui Meu Deus Vai sobrar nada Não, 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 não Não, não, não Ah, eu caí Eu sabia que isso ia acontecer Não Eu tenho que subir Eu tenho que ir para o lado De trás Caraca, caraca Caraca, eu quase matei meu lobo, velho Caraca, eu quase matei meu lobo Vamos alimentar ele aqui Para subir a vida dele E eu vou por trás ali Que tem um local Para a gente poder estar subindo Até o topo do vulcão Eu quase matei meu lobo Caraca Vamos estar dando a volta aqui Ah, agora eu terminei de matar meu lobo mesmo Não tô enxergando nada Ou melhor Eu vou chamar minhas jantaves aqui E a gente sobe de ar jantaves Porque eu não tô enxergando absolutamente nada Caraca, olha isso Eu caí ainda? Eu tô Eu caí ainda, velho Como assim? Cadê meu lobo? Eu não tô vendo é nada Espera nosso ar jantaves chegar aqui Não tô vendo é nada Falta muito pra nossa jantaves Arctoprula detonou minha armadura Caraca Deixa eu tirar a tocha aqui Pra ver se eu vejo alguma coisa Nem assim eu tô conseguindo ver Meu Deus Meu Deus A gente pega a jantaves Falta muito ainda Ó, tá quase chegando aqui Falta bem pouco agora A gente pega a jantaves Pega o lobo E sobe lá até o topo Do vulcão pra poder tá deixando As queratinas Vamos lá Aparece a jantaves Apareceu Aqui Devagar Pra mim não cair mais Aí Show Agora cadê meu lobo? Aqui Pega ele Show de bola Caraca, faltava muita coisa pra eu me subir Não ia conseguir chegar no topo de lobo Nunca Mas também eu subi muito Já, hein Vamos tá subindo aqui Vamos tá deixando o nosso lobo Agora eu tô curioso pra saber Por que meus dinos foram parar lá, hein Caraca, velho Cadê meus dinos que estavam aqui? Cadê meu diplodocus que tava aqui? Cadê meus dinos, velho? Como assim? Como assim, velho? Meus dinos todos não tão aqui Meu Deus Que ar Que bugadaço Meu Deus Depois eu vou dar um jeito nisso aqui Meu Deus do céu Sacanagem isso aí, hein O ar que tá de brincadeira, hein Bom, enfim Vamos pegar ali os nossos itens Que a gente trouxe no nosso lobinho Vamos transferir pra cá Show de bola Opa, temos algumas Ocultares aqui também Que são importantes Vamos tá transferindo e colocando tudo Dentro da nossa forja Que a gente já pode já desbloquear E fazer a missão ali Do exterminador, galera Agora esses dinos meus aí, hein Vou falar um negócio, hein Caraca O ar que tá de brincadeira aí, velho Vocês viram que tava tudo Tinha alguns na porta da entrada da caverna Agora os outros meus que estavam aqui Nem tão mais aqui Meu Deus Meu Deus E tá tudo domesticado ainda Nem um morreu, hein Agora vai saber pra onde eles foram, hein Meu Deus Será que alguns itens roubaram meus dinos aqui? Porque não é possível Meus dinos estavam aqui na hora que eu saí Enfim Tamo no vulcão Não era pra eles terem ido pra algum outro lugar Eu, hein Mas vamos fazer o seguinte Sobrevente Vou encerrar no episódio por aqui No próximo episódio Vamos ver se a gente arruma essa bagunça aqui Que agora eu tô querendo saber Pra onde foram meus dinos, hein Meu Deus do céu Mas enfim O episódio de hoje então vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Inscreve no canal se não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo Sendo vídeo novos no canal todos os dinos Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui! Tchau Tchau